Então eles fazem um intercâmbio de produtos, né? Aqui você tem 8 comunidades campesinas. Então todos eles vão vir pra cá pela praça principal os dias domingos. Além dessa atividade que eles têm, aqui no Pobre de Pisa é importante o trabalho da prata que eles fazem. E no mercado que tem, o mercado artesanal, tem lojas onde eles fazem uma explicação de como é que trabalham a prata. No Peru, a qualidade da prata é 950. Então é de melhor qualidade e mais pura a porcentagem da prata. Então aqui faz brincos, praçaletes, tudo o que são artículos de beleza, muitas coisas feitas de prata.